Música Então galerinha, tranquilo? Vamos agora para a questão número 25 A galera fica enrolada em relação às unidades, tá? Para qual unidade devo passar? Então presta atenção Um homem caminha com velocidade de 3,6 km por hora Certo? 3,6 km por hora Uma ave com velocidade de 30 metros por minuto E um inseto com velocidade de 60 cm por segundo Essas velocidades satisfazem a relação Ele quer saber quem é maior e quem é menor Galera, não dá para definir quem é maior e quem é menor Com cada velocidade em um sistema de medidas, tá? Com uma unidade de medida diferente Eu preciso colocar todas para a mesma unidade Aí me vem a sacada Aqui dá para jogar para metros por segundo rápido É só dividir por 3,6 Aqui dá para jogar para metros por segundo rápido É só passar esse minuto aqui para segundo Aqui já está em metros E aqui também dá para jogar para metros por segundo Aqui também é só jogar esses centímetros para metros Aqui já está em segundos Então vamos fazer com calma? Bem devagar? Então vamos lá Aqui eu falei que é só dividir por 3,6 Km por hora dividido por 3,6 Você acha metros por segundo 3,6 dividido por 3,6 1 metro por segundo Agora aqui 30 metros por minuto é a mesma coisa que 30 metros em 1 minuto Entendeu? 30 metros por minuto é a mesma coisa que 30 metros em 1 minuto E eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos Então 30 metros por 60 segundos Isso foi 30 metros por 60 segundos Corta, corta 3 dividido por 6 é igual a 0,5 metros por segundo Já sei que a velocidade do homem é maior que a velocidade da ave 1 metro por segundo e 0,5 metros por segundo Agora isso daqui Igualzinho 60 centímetros por segundo é a mesma coisa que 60 centímetros em 1 segundo Aqui já está em segundo, segundo, segundo Passar em cima para metros 60 centímetros é a mesma coisa que, olha, duas casas 0,6 metros por segundo Fazendo isso eu tirei a conclusão que A velocidade do homem é maior que a velocidade do inseto Que é maior que a velocidade da ave Chegando aqui a gente acha que a resposta é a letra D D de dinâmica Física dinâmica Então galera, questão número 9 Questão número 9 é o terror da galerinha na minha folha, hein? Até para os alunos mais antigos Então vamos lá Dois móveis A e B Ambos de comprimento igual a 2 metros Então o tamanho do carrinho aqui vale 2 metros Chegam exatamente juntos na entrada de um túnel de 500 metros de comprimento Conforme a figura Então os dois carrinhos chegaram aqui e bum, fechou O móvel A apresenta uma velocidade constante de 72 km por hora O móvel B é uma velocidade de 36 km por hora Quando o móvel B atravessar completamente o túnel Ou seja, quando a traseira dele passar pelo túnel Atravessar completamente, é isso Qual será a distância D Em metros que o móvel A estará à sua frente? Galera, como é que eu sei essa distância D? O que é essa distância D? Você concorda que essa distância D é a distância da traseira do carro A Para a dianteira do carro B? Esta que é a distância D Então por aqui eu percebo Que os meus pontos de referência Têm que ser a traseira do carro A Com a dianteira do carro B São estes pontos que vão definir para mim A distância D Agora eu vou montar sorvete para A e sorvete para B Tá? Lembrando que ele quer saber a distância em segundos E a minha velocidade está em quilômetros por hora E as minhas distâncias aqui Meus tamanhos estão em metros Então eu preciso passar estas velocidades para metros por segundo Tá? Vou fazer isso para poder ficar mais fácil Para descobrir essa distância D Tá? Então vamos lá Posição final de A É igual a posição inicial de A Mais velocidade de A Vezes tempo Posição final de A O tamanho do carro no vale 2 Então o ponto aqui da traseira de A vai andar 2 metros Depois ele vai andar 500 metros Depois ele vai andar esse pedacinho aqui Que é exatamente o tamanho do B Que é mais 2 metros Depois ele vai andar o D Isto vai ser igual A posição inicial Considerando isso aqui tudo inicial Então aqui vai ser 0 Tá? Que vai ser igual a velocidade de A Passando para metros por segundo Dividindo por 3,6 Eu acho 20 metros por segundo T Dá para melhorar isso aqui? Dá 504 Mais D É igual a 20T Sabe? E para lá Não dá para descobrir que tem duas variáveis É Vamos fazer agora com B Para ver se a gente consegue achar alguma coisa Vamos lá Agora pensando no B, tá? Posição final do B Posição inicial do B Mais velocidade do B Vezes o tempo Agora olhando para o B O ponto B vai andar 500 Mais 2 Inicial vai ser 0, tá? Considerando que ele partiu daqui Eu considerei aqui 0 para o B agora Velocidade do B Será igual a Opa Passando para metros por segundo Vai dar 10 metros por segundo Então aqui vai ser igual a 10 E o tempo Dá para continuar? Dá sim, eu pará 502 10 T O tempo Será igual a 502 Dividido por 10 Que é igual a 50,2 Segundos Lembrando que eu falei no início Se as distâncias estão em metros E a velocidade eu passei para metros por segundo O tempo seria em segundos Agora galera Eu não achei o tempo aqui Eu vou pegar esse tempo e jogar para cá Tá? Então vai dar Que 504 Mais D É igual a 20 Vezes Vezes quanto? 50,2 Usei esse tempo aqui para colocar aqui Aí agora é só resolver, tá? Resolvendo aqui Sumiu Para a gente poder continuar aqui, tá? Então vai ficar 504 Mais D É igual a Esse zero Faz a vírgula andar Vai dar 502 Duas vezes 502 1.004 Logo D Será igual a 1.004 Menos 504 D Será igual a 500 Metos Mostrando para a gente Que a resposta é letra B D Transcrição e Legendas Pedro Negri